Oi pessoal, tudo bem? Quero pedir licença para adentrar na sua residência através dessa videoaula. Nós estamos dando continuidade ao nosso conteúdo que nós já iniciamos há duas semanas atrás, continuando a falar sobre a Revolução Industrial, tá certo? Só que dessa vez a gente vai entender um pouco sobre as mudanças sociais e econômicas que ocorreram decorrentes dessa Revolução Industrial, tá certo? Bom, vocês já sabem que a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra, tá? No século XVIII. Então, essa Revolução trouxe profundas transformações, certo? Para a sociedade daquela época e que influencia nossa sociedade atualmente, tá certo? Então, a Revolução Industrial, ela foi uma transição dos métodos de produção artesanais para a produção por máquinas. Aquilo que anteriormente, antes da Revolução Industrial, era produzido manualmente, artesanalmente, com a Revolução Industrial, passa a ser produzido através das máquinas. Então, a gente pode dizer que a Revolução Industrial foi a introdução das máquinas e o surgimento das fábricas, que aconteceu primeiramente na Inglaterra, no século XVIII, e depois, só numa segunda fase da Revolução Industrial, é que ela vai se espalhar por outros países do mundo, tá? Então, gente, deixa eu fazer aqui uma comparação para vocês entenderem melhor. Imaginem que a escola que vocês estudam, a Escola Marcílio Rangel, ela tem, segundo a diretora, ela tem em torno de 800 alunos, tá? Se tem em torno de 800 alunos, existem aproximadamente 800 cadeiras e 800 carteiras, certo? Agora, imaginem vocês quantas escolas existem em Teresina, tanto na municipal quanto estadual, e as escolas particulares também. Vocês já imaginaram se todas essas escolas tivessem essas carteiras, essas cadeiras, fabricadas artesanalmente, de maneira artesanal? Se uma pessoa sozinha fosse fabricar essas carteiras, essas cadeiras, quanto tempo ia durar, tá? Então, veja só, a importância das máquinas, essas carteiras e essas cadeiras, elas são produzidas agora através de máquinas. São produzidas em larga escala, né, em uma quantidade muito grande. Se não fosse assim, né, a forma como era produzida artesanalmente, não daria para suprir a necessidade dessas escolas, tá? Então, a Revolução Industrial, ela proporcionou o início do capitalismo na sua forma atual e promoveu grandes mudanças sociais e econômicas, como eu já falei para vocês. Vamos entender um pouquinho a respeito dessas mudanças, tá? As condições de trabalho dos operários não eram fáceis. Vocês imaginam que, naquele período, a jornada de trabalho era em torno de 14 a 18 horas diárias. Um operário de uma fábrica trabalhava em torno de 14 a 18 horas diárias. Só para vocês terem uma noção, hoje o trabalhador trabalha em torno de 8 horas diárias, né, 8 horas por dia, naquela época de 14 a 18 horas diárias, tá? Com duas pausas controladas rigorosamente, ou seja, o trabalhador trabalhava esse tempo aqui, tinha duas pausas para fazer as suas refeições e imediatamente voltava para o trabalho. Os horários, eles eram impostos por meio de multas e ameaças, né? E o trabalhador se via, se via obrigado a cumprir com essas obrigações. Por quê? Porque lá fora, né, fora da fábrica, tinha um batalhão de pessoas na fila, pessoas desempregadas, esperando surgir uma vaga numa fábrica. Então, se o trabalhador não quisesse cumprir com essas normas da fábrica, era muito fácil o patrão demitir essa pessoa, porque lá fora tinha uma fila enorme de pessoas querendo trabalhar, tá? Então, os horários eram impostos por meio de multas e ameaças. Era comum nessas fábricas a presença de crianças, a partir de 6 anos de idade, essas crianças já começavam a trabalhar nas fábricas, e também a presença de mulheres, tá? Para o trabalhador, aliás, para o proprietário, né, o capitalista, o dono da fábrica, era até mais cômodo para ele contratar mulheres e crianças. Por quê? Porque essas mulheres e crianças recebiam menos da metade do salário de um homem, tá? Então, esse trabalhador que já trabalhava de 14 a 18 horas por um trabalho, por um salário miserável, que não dava para sustentar a sua família, ele tinha que colocar também as suas esposas e os seus filhos para trabalharem na fábrica também, para ajudar, né, ajudar nas despesas, para ajudar no complemento do salário dele, tá? Então, vocês imaginem como era penoso para um trabalhador, naquela época, no século XVIII, trabalhar numa fábrica. Os locais eram sujos, faltava higiene, a alimentação era de má qualidade, pouco tempo para se alimentar, então era muito difícil, as condições de trabalho dos operários eram realmente muito difíceis. Eu coloquei aqui duas imagens para vocês, né, a imagem de uma mulher, aliás, de mulheres, trabalhando em uma fábrica, uma fábrica textil, né, produção de tecidos, e aqui a presença de crianças também, trabalhando nas fábricas. Com o surgimento das fábricas, surgiu também uma nova ideia de tempo. Como assim? Bom, antes da Revolução Industrial, eram poucas as pessoas que tinham relógio, tá? As pessoas, elas se baseavam pelo tempo da natureza, então a pessoa trabalhava, por exemplo, numa plantação, né, na agricultura, ela acordava de manhã ou com o canto do galo, ou então com o nascer do sol. E aí ela trabalhava, ia para o trabalho, ao meio-dia, ela observava o sol, né, ao meio-dia ela parava para almoçar, e ao anoitecer, retornava para casa. Então ela trabalhava de acordo com o tempo da natureza, certo? Com o surgimento das fábricas, vai-se criar uma nova ideia de tempo, ou seja, as pessoas vão se basear agora pelo relógio. Então tem tempo, tem um horário para acordar, tem um horário para chegar na fábrica, até porque a fábrica tinha uma sirene que tocava, né, a hora de entrar, tinha a hora de... a pausa para a refeição, tinha um horário de sair, então, é... esses operários, eles se baseavam de acordo com o horário da fábrica, tá? Então eles passam a ter uma nova ideia de tempo, agora o tempo do relógio. Com a chegada das indústrias também, houve a questão da urbanização. As cidades, elas passaram a crescer, né, as pessoas que viviam no campo, que vivem no meio rural, elas começam a se deslocar do campo em busca de um trabalho na cidade, então elas vão sair lá da zona rural, vendo uma possibilidade de uma vida melhor, lá na cidade, né, de um trabalho na fábrica. Então a industrialização, ela vai provocar a urbanização, que é o crescimento das cidades e o crescimento da população nessas cidades, que é o êxodo rural, tá? O êxodo rural é a saída do meio rural, as pessoas saindo do meio rural e indo para as cidades. Aqui nós temos uma charge, né, do 19 de fevereiro de 1997, que mostra uma linha de produção do trabalho na fábrica, tá? Então a gente vê aí que as pessoas, existe uma divisão social do trabalho muito grande, as pessoas, cada pessoa, cada trabalhador tem uma função específica, tá? E eles perdem a noção do que eles estão produzindo, então vai chegar a um ponto que eles estão exercendo ali a sua função na fábrica, mas eles não sabem na verdade o que é que eles estão produzindo. E esse trabalhador, ele diz o seguinte, eu vou me aposentar amanhã e sabe o que é que eu vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que é que eu estou fazendo há 30 anos. Quer dizer, o cara trabalha há 30 anos numa empresa, numa linha de montagem, ali fazendo uma função específica, apertando o parafuso, uma polca, sei lá, mas ele não sabe o que é que ele está produzindo. Então ele está dizendo que ele vai se aposentar e a primeira coisa que ele vai saber é querer saber, matar a curiosidade dele sobre o que é que ele está produzindo. Gente, tem um vídeozinho que eu vou deixar para vocês, um vídeo de dois minutos que é do filme Tempos Modernos, protagonizado pelo Charles Staple, e eu vou deixar esse vídeozinho para vocês assistirem que retrata bem essa questão aqui da linha de montagem, o comportamento do trabalhador na fábrica, naquele terreno. Ok? Ficamos por aqui. Até a próxima. Atenção, foreman. Trouble on bench 5, check on the nut hypers. Nut coming through loose on bench 5, attention, foreman. na carne, Nope. Saúde. O que é isso? 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 O que é isso?